Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor do Fortaleza. Bem, neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre a renovação do Tite com o Leão até 2024. Quero falar sobre tudo que envolve essa negociação aí, né? E essa renovação do zagueiro do Fortaleza com a equipe por mais um tempo aí. Deixando de lado aí o interesse que o Bahia tinha pelo jogador, né? Sobre a questão do Bahia, né? Mais um jogador que o Bahia se interessa em contratar. Aí o jogador, de certa forma, consegue um aumento, porque na prática é isso que aconteceu. E permanece no seu clube e o Bahia acaba ficando na mão. Então é algo também para o grupo City pensar, porque não pode acontecer isso tantas vezes como está acontecendo. Então curta o prazo assim, né? Quanto não importa muito mais neste vídeo, eu quero comentar com vocês sobre o que envolve essa renovação de contato do Tite com o Leão. Renovação que foi anunciada pelo Marcelo Paes nas redes sociais. O Marcelo, inclusive, está muito ativo nas redes sociais, né? Tem aparecido muito nas redes, muito também nos podcasts e tal. Enfim, é uma questão do presidente do Fortaleza. Enquanto ele estiver entregando muito ali como gestor do clube, não importa nada, absolutamente nada, que ele apareça nas redes sociais, sejam elas quais forem, né? O mais importante é que ele seja um grande presidente para o Fortaleza. Agora, está aparecendo muito, né? Apareceu agora para falar sobre a renovação do Tite, que o Tite fica até o final de 2024, né? Como se fosse uma grande contratação também do clube, não é uma grande contratação do clube, né? E precisamos aí entender um pouco como é que se insere essa renovação dentro do contexto do que é esse Fortaleza atual. Evidentemente que neste canal aqui eu falo coisas que nem sempre agradam a alguns torcedores aí do Leandro Pissi, né? Eu não estou aqui para passar pano para nada, eu não estou aqui, por exemplo, para fazer alegria de ninguém, eu estou aqui para fazer a minha abordagem jornalística sobre os fatos, né? E é isso que eu tento sempre fazer, e é também em virtude disso que eu muito mais elogio o Fortaleza aqui do que quaisquer outras coisas, eu muito mais elogio a gestão do Fortaleza do que quaisquer outras coisas também, né? Mas a renovação do Tite coloca questões para nós pensarmos aqui. E quero convidar vocês a uma reflexão sobre o assunto. Antes disso, fazer aquela chamada aqui para o fato de que o nosso vídeo aqui, este vídeo aqui, tem o patrocínio da One X Bet para você que curte aí uma aposta esportiva, tá bom, gente? Para você que curte uma aposta esportiva e somente para você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro a você que conheça essa gigante mundial, o que é a One X Bet, que patrocina inúmeras equipes lá no futebol europeu e mundial, como Liverpool, Barcelona, também inúmeras competições no mundo afora, até mesmo aqui no Brasil, né? E que trata você de fato não somente como um mero apostador, mas também como um consumidor de verdade. O atendimento é muito bom, né? E também as odds são boas, né? Muito seguras, e se você ganhar um bom dinheiro, você vai receber esse dinheiro imediatamente sem nenhuma burocracia. A One X Bet é de fato uma casa de apostas muito importante no contexto do futebol, no contexto das apostas, no mercado de apostas no mundo inteiro, gente. Se você não conhece ainda, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na One X Bet. Contudo, depois que se cadastrar, coloque o código promocional One X Josa, que é uma espécie de código identificador e que vai falar para eles por que você chegou lá. Chegou lá por causa da dica do Josa Novares. E de quebra? E de quebra eles vão continuar a patrocinar aqui o meu trabalho. E de quebra, e de quebra, gente. Vou dar uma dica para vocês aqui. Tem muita gente ganhando dinheiro nessa dica que eu vou falar aqui para vocês. São inúmeros jogos todos os dias nas casas de apostas, né? Então eu sempre seleciono aqueles que são muito interessantes, que tem muito dinheiro envolvido neles, né? E que você pode perfeitamente ganhar um dinheiro aí com elas. Dá até para você anotar aqui, que eu vou falar de três jogos. Pegue o lápis aí se você for fazer uma aposta e anota aí para você ganhar um dinheiro aí, ó. Grêmio contra Ipiranga, gente. O Grêmio tem aí uma pressão para ganhar esse jogo aí, né? E também tem qualidade no elenco para ganhar esse jogo até no primeiro tempo. Não tem como. É Grêmio, vitória do Grêmio nesse jogo aí. É o jogo decisivo, é Grêmio e pronto, né? Grêmio feminino contra Bahia feminino, gente. Neste caso aí, o Grêmio tem uma equipe também muito boa, né? A equipe do Bahia não é uma equipe tão ruim, mas o Grêmio é muito bom. Eu diria para vocês uma aposta segura. Grêmio ou empate nesse jogo aí, tá bom? E a terceira dica para você é Brasil contra Barrocos, né? Na minha opinião, as duas equipes deverão marcar nessa partida. Como eu sempre curto uma aposta segura, eu diria para vocês para eu colocar que vai sair pelo menos dois gols, né? É muito mais seguro do que você colocar ambas marcas. Eu vou ganhar menos Rosa, mas vai ganhar alguma coisa. Então, fica essas três dicas aí. Grêmio e Ipiranga, eu vou no Grêmio. Grêmio feminino contra Bahia feminino, eu vou no Grêmio ou empate. Brasil contra Marrocos, para mim, vai sair pelo menos dois gols nessa partida, tá bom? Então, como eu disse, os links estão na descrição do vídeo, cadastre-se lá, pegue o código promocional 1xJosa, coloca lá. Ah, já sou cadastrado. Então, se você for fazer essa aposta aí, use a busca de apostar pela 1xBet, tá bom? Muito obrigado. Voltemos, então, à questão do zagueiro Tite. Com 35 anos de idade, jogando bem nessa temporada, o Tite recebeu aí uma proposta para ir para o Bahia, né? E aí, movimentou muito ali os dirigentes do Leão, que resolveram fazer uma proposta e renovar com o zagueiro aí. Antecipar, na verdade, a renovação com o zagueiro até o final de 2024. A primeira questão que a gente coloca é o seguinte. Até que ponto um clube deve receber chantagem? Por que isso é chantagem? Ah, mas eu gosto do Tite, um cara legal. Não importa, gente. É um cara legal, mas não aliviou para o Fortaleza, não, tá? Não aliviou. A gente pode até falar que isso está correto, que o jogador está cuidando dos seus interesses, tudo bem. Mas não vamos falar também que aliviou. O problema da abordagem moral, de sempre ficar nessa coisa de que o cara é muito bom, é muito legal, que às vezes a gente escorrega um pouquinho aí nessas questões que nem sempre nos agradam, né? E outra coisa, a abordagem moral, muitas vezes vira abordagem moralista, né? E aí, a abordagem moralista, geralmente, ela é muito complicada, né? Então, vamos lá. O Tite pode ser o melhor cara do mundo, o melhor jogador do mundo, a melhor pessoa do mundo. A questão é o Tite como jogador. E a pessoa do Tite, né? Que responde aí para o profissional do Tite. Ele, na verdade, acaba, sim, fazendo uma chantagem para renovar, né? É claro que isso acontece o tempo inteiro no futebol. O Fortaleza jamais teria o interesse, por exemplo, de renovar com o jogador tão cedo assim. Isso só aconteceu porque ele recebeu essa proposta aí da equipe do Bahia. Valia a pena, realmente, o Fortaleza bancar o pé, né? O Fortaleza poderia conseguir, por exemplo, um valor aí de, sei lá, no mínimo, 4 milhões pelo Tite, né? 4, 5 milhões pelo Tite, né? Por um jogador de 35 anos. Será que não vale a pena? Com esse valor, não daria para buscar um zagueiro no mercado? Daria, sim, para buscar um zagueiro no mercado. Daria. Com certeza daria. É que o Tite, realmente, ele é um jogador muito diferenciado. Bem, o Tite está jogando com qualidade nessa temporada. O Tite é um zagueiro que tem o seu talento, tem uma boa saída de jogo. O Tite é um zagueiro que, quando a bola está complicada ali, ele manda a bola lá para frente ali, até com uma certa categoria. O Tite, contudo, é um jogador que tem alguns problemas, né? Ele precisa dar uma proteção ali para o seu lado esquerdo, porque senão a coisa complica muito, né? A gente percebe que o Crispim, pouco a pouco, pode ser colocado ali como esse lateral pela esquerda do Fortaleza. O Crispim, a gente sabe que é um cara que está muito mais preocupado com a construção quando é colocado como lateral barra ala, né? Do que, propriamente, como um lateral defensivo, né? Então, nesse caso aí, o lado esquerdo pode ficar realmente descoberto. Até agora, isso não complicou tanto assim, em virtude dos desafios que a equipe do Fortaleza teve na temporada, né? Porque, na verdade, no Bahia também seria complicado, porque aquele setor esquerdo é difícil ali também. Geralmente é muito descoberto. Mas, no caso do Fortaleza, isso pode acontecer muito mais nessa temporada, né? E o Tite ainda não foi devidamente testado. A gente sabe que o Tite tem um problema de lentidão. É muito lento, gente. Muito lento. E ele está bem nesse começo da temporada, mas não esteve tão bem assim em 2022, né? Então, a avaliação aqui é o seguinte. Quando pintarem os jogos mais complicados para o Leão, né? O Tite vai continuar mantendo esse nível que está mantendo agora? É uma questão para nós pensarmos aqui. Não era melhor liberar por uns 4 milhões, 5 milhões? Se fosse o caso, não poderia... E deveria liberar por esse valor? Na minha opinião, sim. Deveria, sim, liberar por esse valor. Muito obrigado, Tite. Somos muito gratos aqui pelo trabalho que você fez pelo Fortaleza. Também não foi de graça, ganhou um bom salário por isso, né? Mas muito obrigado. Boa sorte no Bahia. Não. Tem essa coisa complicada no Fortaleza da eterna gratidão, que é um negócio que, para mim, afeta muito a qualidade da gestão do Leandro Pissi. Porque se não tivesse nenhum zagueiro aí no mercado que poderia ser contratado, ok. Mas sempre há opções, né? Sempre o Santos, que não tem um real nos seus cofres, está prestes a contratar o Lucas Merolha, que é o zagueiro Duracan Canhoto, que joga muito mais bola do que o Tite, tem apenas 27 anos de idade e pode chegar de graça a Vila Belmiro. O contrato dele vai até o final... Desculpa, até a metade deste ano de 2023, né? Já pode ensinar um pré-contrato. Ou então, se um clube quiser, pode colocar um dinheiro lá e contratar o jogador. Aliás, o Santos ainda não efetivou essa contratação, então fica aí também a dica para o Fortaleza. O jogador que joga muito mais do que o Tite, se chega para a equipe do Fortaleza, para mim, chegaria para ser, hoje, o melhor zagueiro do Leão. Todos os zagueiros que estão ali não jogam mais do que o Merola, né? Outra questão aí é que a renovação do Tite, assim, tem que ir ao mercado buscar zagueiro, né? Tem que buscar zagueiro, talvez até dois zagueiros, já que o Wolverham não tem ali, aparentemente, a intenção de usar o Abraão. Tem que buscar pelo menos dois zagueiros, né? Até porque o Tite tem que ser olhado, gente, percebido, concebido no Fortaleza como reserva, né? Reserva. E não como titular absoluto do Fortaleza. Então, o Fortaleza tem que ir ao mercado e buscar reforços. Esperemos que agora, por exemplo, que o clube renovou com o Tite, não perca de vista essa necessidade. Precisa buscar zagueiro no mercado, né? Na minha opinião, a Fortaleza poderia ter liberado o Tite se valores de 4 milhões, pelo menos 4 milhões, fossem colocados na mesa ali. Não liberou pra mim, foi um erro. Agora, há um entendimento de que o jogador tem qualidade? Há a convicção de que o jogador realmente é muito importante assim? Então, tudo bem, fiquemos com o jogador. Contudo, é necessário buscar outros ali no mercado para reforçar aquele setor defensivo que não está nada bem. Então, esses pontos precisam ser pensados aqui. Valia a pena realmente uma renovação? O jogador tem 35 anos de idade. Está muito bem agora? Estava na temporada passada? É um jogador, por exemplo, para esse jogo aí do Fortaleza? Quando o Fortaleza tiver muito desafio, o Tite vai ser esse zagueiro confiável? Tudo isso precisa ser colocado aí. Porque eu acho assim, e essa questão da gratidão do Fortaleza, não é exagerada em alguns momentos? Não foi também exagerada nesse ponto aí? Essa é outra questão. E a outra? Não teve ali uma chantagem? O clube tem que aceitar essas chantagem quando elas acontecerem? Renovação de um contrato? Estava tudo muito bem. O jogador estava ali com o contrato, ganhando seu salário. Quando terminasse, poderia ter uma renovação. Aí você antecipa a renovação com medo de perder um jogador desse, 35 anos de idade. Ele vale todo esse esforço mesmo? Eu não estou aqui, gente, fechando aqui uma opinião. Eu estou deixando isso em aberto para vocês responderem aqui nos comentários do vídeo. Então comente aí no vídeo o que você pensa sobre isso. Se o Fortaleza acertou a renovação do Tite. Se o Fortaleza deveria aceitar mesmo a chantagem, porque foi isso que aconteceu, do staff e do jogador em relação a permanecer ou não no PC. O jogador que renovou, evidentemente, por bases salárias muito maiores do que aquelas que tinha no Fortaleza. Então, e se virar a bordo agora? Se todos os jogadores agora que receberam a proposta forem renovar para ganhar muito mais, com a renovação muito antes do prazo aceitável. Isso está correto? O clube não tem realmente que ter um posicionamento melhor, mais protagonista em relação a isso? Foi realmente uma boa essa renovação do Tite com o Fortaleza até o final de 2024. Os dirigentes do Leão não estão dormindo no ponto um pouco em relação à reforça do elenco? Tem bons jogadores no mercado. Por que não buscaram até agora um zagueiro, um canhoto, um outro zagueiro, por exemplo? Eu falei do Merolha, tem outros zagueiros também aí que o Fortaleza poderia contratar. Tem o próprio Bernardo Chapo, né? Que o Fortaleza fica com essa coisa, está começando a ganhar esse namorico aí, né? Aí não mora o jogador, o jogador é associado ao Leão. Aí outros clubes também começam a olhar para o jogador, para a possibilidade de contratar o jogador. O Cruzeiro agora também está interessado no Chapo, né? Ô, meu irmão, vai lá e fecha de vez, ou não fica enrolando não, não fica com esse namorinho não. Porque o Fortaleza não pode se dar o luxo, por exemplo, de disputar jogador com equipes aqui grandes do Sudeste do Brasil. Então não pode ter esse tipo de comportamento. Se realmente quer o jogador, tem que ir lá, negociar rapidamente e contratar o jogador, ou não. Agora, o Chapo era uma prioridade? Na minha opinião, sim, porque o Chapo é um jogador que pode entregar muito mais em termos de qualidade do que o próprio Tite, né? Agora, e a gratidão, como é que fica? Este é o ponto. A gratidão no PC é um negócio assim, gente, isso pode até não ser tão complicado em alguns momentos, mas é aquela coisa, não pode ser praticado exageradamente, de forma exagerada, porque aí pode ser um ato ruim da gestão, da ótima gestão do Fortaleza, tá bom, gente? É isso.